E é isso aí gurizada estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez meu querido porque eu quero aqui assistir coisas que aconteceram durante a semana todos sabem que eu só posso gravar vídeos né cara não que eu só possa gravar vídeo neste dia então hoje ao sábado à noite no dia 24 7 é 7 13 agora da noite com né com ambiente com som ambiente de cachorros latindo então a gente vai assistir aqui o combat pack né que foi revelado na games com 2019 de mortal kombat cara que delícia eu nem vi o vídeo cara nem sei como é que é o vídeo que foi feito aí da revelação dele mas eu vi a foto porque a warner mandou para mim velho mandou um e-mail né de divulgação que eles costumam fazer para quem é assinante dos serviços deles lá mandou um e-mail com né a revelação de todos então eu já sei quem são os personagens mas eu não vi o vídeo eu quero ver o vídeo então vamos assistir aqui junto com vocês porque cara tá de respeito negócio tá bom certo e eu quero ver isso aqui em vídeo meu querido quero ver em vídeo já ligou ali cara a camerazinha aí ó nova em celular novo em quero fazer um agradecimento especial para o meu parceria o johnny inscrito do canal amigo também virou um grande amigo né o youtube tem dessas cara a gente conhece pessoas muito busca tem o lado negativo mas tem lado positivo também conhecer pessoas boas é um deles certo depois eu quero ver se faço um agradecimento melhor mas vamos assistir isso aqui cara vamos assistir porque eu quero ver a moral da moral e vou dar minha opinião depois né sobre isso certo vamos embora padrão negorizada shanksun com o rosto do ator night wolf também já foi revelado e já tem então assim deu aí ó aí a coisa já começou a ficar boa olha aí rapaz aí meu fechou com chave de ouro aquela olhadinha dele ali para o lado ali matador né meu não tá de respeito vamos falar a verdade cara tá de respeito cara aí a data deles ó já os dois já estão disponíveis shanksun e o e o night wolf cara night wolf eu achei bacana ele eu não joguei porque eu não comprei ainda né os personagens tô pensando espero eu que eu consiga comprar eu fiz isso a mesma coisa com street fighters pai vou jogar vou ganhar fight money e vou comprando né as dlc mas no final não foi bem assim né cara não foi bem assim até porque o jogo em si te dá muito pouco muito pouco muito pouco é boa né te dá pouco fight money pra te tá tu tem que jogar muito cara tem que jogar muito e não é o meu caso entendeu as vezes tem semanas que eu não jogo cara então pra mim fica bem complicado mas mk cara mk eu quero ver se pega essa essa combat pack aí meu querido mano ali tá temos o shanksun que eu já achei matador eu fiz até um vídeo né reagindo na revelação dele o night wolf não lembro se eu fiz vídeo do night wolf acho que eu não fiz mas também tá bacana eu eu não gostei do design dele né design dele achei meio mais tá bacana acredito eu que o gameplay dele né o balanceamento dele também tá tá show de bola aí depois temos assim deu assim deu todo mundo conhece né meu querido modo zumbi ali todo mundo conhece quem jogou mk9 mk né o mkx lá sabe como é que tá porque que ela tá zumbi depois meu querido temos ali o spawn né cara e o bagulho aí já começa a ficar bom porque eu quero ver esse personagem com aquele capão louco dele no mortal cara ficou muito show cara ficou muito show aí depois o coringa o coringa cara sinceramente eu não curti sinceramente eu não curti acho que tem personagens melhor inclusive no universo dc pra colocar no lugar dele mas eu entendo porque da escolha porque ele é um humano né um psicopata humano ele não é bem um mutante né como muitos são na meta humano né como muitos são na universo dc mutante né que esse termo mutante é só marvel que tem mas né tranquilo tranquilo e depois o t800 cara ali meu querido eles poderiam fazer qualquer né qualquer personagem até um robô ali ou inserir o rosto de qualquer um pra fazer o t800 exterminador mas cara pagar os direitos ali botar o schwarzenegger meu querido então tá sensacional eu quero eu tô curioso pra ver ele na verdade né e eu acho que não sei eu vou voltar aqui peraí que eu vou voltar ele vai vir cara ó shang sun já tá disponível né o night wolf também disponível o t800 ele vai vir em 8 de outubro agora depois assim deu em 26 de novembro coringa 28 de janeiro e o spawn é o último né que é 17 de março só ano que vem né ambos ambos o coringa e o spawn só mas cara sensacional sensacional eu curti bastante o coringa eu achei que ele tá muito cara eu faria ali umas né o rosto dele mais surrado assim mas que de medo entendeu gosto mais é mas tá tranquilo tá tranquilo sensacional cara sem mais e tá aí cara eu não consegui fazer esse vídeo durante a semana eu queria ter feito mas não consegui certo mas ficou aí então meu minha reação não é bem reação né cara mas assistindo com vocês aí quem não viu ainda tá aí combate pack do mortal kombat 11 sensacional e agora é só jogar né só jogar espero que tenha curtido mais esse vídeo aqui no canal gurizada deixa aí seu like se curtiu né se não curtiu fazer o que né não agrada todo mundo a todos um grande abraço e até a próxima foi